Fundação Educacional de Votoporanga e Unipeb oferecem TVU Jornal Olá, boa tarde! A semana está só começando e nós já estamos no ar para levar para você as principais notícias de Votoporanga em região. Seja muito bem-vindo! E hoje o Legislativo retorna do recesso e tem sessão na Câmara de Votoporanga. Além dos vereadores, o prefeito João Dado deve estar presente marcando o início deste ano legislativo. E no próximo domingo, Votoporanga cedia o encontro interestadual de companhias de Santos Reis. A expectativa é de reunir mais de 50 companhias. De volta às aulas. Amanhã, alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil começam o ano letivo. E no esporte tem os comentários de Jociano Garofolo, que traz os detalhes da rodada do Paulistão do final de semana. E o CAVE, que sofreu a primeira derrota no campeonato. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro, e o TV O Jornal já está no ar. E a gente começa falando sobre a Câmara Municipal de Votoporanga, que retoma hoje os trabalhos legislativos. A primeira sessão ordinária do ano será conduzida pelo presidente, o vereador Osmair Ferrari, e conta com a presença de todos os vereadores e ainda do prefeito João Dado, que conforme prevê a lei orgânica do município, o chefe do executivo deve comparecer na abertura de cada ano legislativo. O repórter Antônio Corte conta pra gente agora quais projetos foram protocolados e podem ser votados hoje. Olá, Antônio. Olá, pra você que nos acompanha no TV O Jornal, é isso mesmo. Por enquanto, oito projetos foram protocolados, segundo o que foi divulgado no site da Câmara Municipal dos Vereadores. Entre eles, os projetos que autorizam que o executivo municipal celebre vários convênios e outras propostas que tratam sobre a abertura de crédito adicional. Antes do início da sessão ordinária, a Câmara realiza audiências públicas para debater esses projetos enviados pelo executivo nesta semana. Caso as matérias sejam acatadas pelos vereadores, serão colocadas em votação em plenário na sessão ordinária de hoje. Só lembrando que a sessão tem início a partir das 18 horas e toda a população está convidada a participar. Antônio Corte, de volta aos estúdios do TV O Jornal. A sessão da Câmara você acompanha também aqui na TV Unifev amanhã, a partir das sete e meia da noite, na Íntegra. E chega de férias. Amanhã, os aproximadamente 3.500 alunos que fazem parte dos Centros Municipais de Educação Infantil retornam às aulas. Cerca de 3.400 alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta por Anga estão voltando às aulas. Para falarmos sobre esse assunto, a conversa agora com a doutora Encarnação Manzano, ela que é secretária municipal de Educação. Professora, volta às aulas, ano novo, vida nova. Vida nova, né? Com as crianças voltando, a alegria da escola são as crianças, né? E os CEMEIs iniciam já as aulas agora, que são as crianças pequenininhas, de 0 a 5 anos. E nós vamos receber aproximadamente 3.400 crianças agora já para retornar para a escola. Esse é o número maior do que no ano passado? É um número maior. E quais são os planos, objetivos para esse ensino durante esse ano? Alguma novidade? Olha, nós, será um ano diferente. Nós tivemos agora recentemente, quinta e sexta-feira, que dia que foi? Não me lembro bem. Nós tivemos um congresso que foi uma formação para os profissionais que trabalham com crianças nessa faixa etária. O evento foi um sucesso. E a gente espera que com essa formação, os profissionais voltem, assim, mais motivados, mais entusiasmados. E que a sua performance, enquanto cuidadores e educadores das crianças, seja uma performance bem melhor do que no ano passado. A educação é uma das principais metas do governo municipal? Sim. A gente tem tido todo o apoio do prefeito dado. Ele tem sido um defensor, assim, bacana da educação. A gente pede, ele tem nos atendido em tudo o que nós precisamos. E eu acredito que a educação em Votoporanga deve alçar altos voos. Ela já é uma referência, mas deverá melhorar nos próximos anos. Só para esclarecermos para os pais e responsáveis, caso alguma família tenha perdido prazo para matrícula, ainda dá tempo? Não, as matrículas, elas estão aí. O que é preciso que os pais tenham, assim, mais atenção, né, com relação à matrícula, para que eles não fiquem vindo e indo. Às vezes, muitos pais, ao invés de procurar a secretaria, procuram outros órgãos, né, procuram a prefeitura, procuram a Câmara, os vereadores, procuram outros órgãos que não vão resolver o problema. Então, o que a gente tem para dizer é que os pais procurem sempre à Secretaria da Educação, porque é aqui que serão resolvidos todos os problemas relativos à educação. E qual a sua mensagem para os pais para este ano? Que eles tenham a certeza de que a educação de Votoporanga receberá os filhos com um grande carinho, com todo o carinho que eles precisam, e que nós sempre faremos o melhor para os seus filhos. E a gente pede, nesse momento, que os pais sejam nossos colaboradores, nossos parceiros dessa arte maravilhosa de educar. Ok, obrigado pelas suas informações. Está importante, se você tiver alguma dúvida, ou quiser alguma outra informação, é só procurar a Secretaria Municipal de Educação de Votoporanga, que fica na rua Santa Catarina, bem no centro da cidade. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TVU Jornal. As empresas estão buscando cada dia mais profissionais capacitados. E você já pensou em investir no seu futuro? Para você que pretende ingressar na vida acadêmica, a Unifev oferece o empréstimo de 50% do encargo educacional. E a gente confere agora como funciona o multo educacional na reportagem. Escolher uma profissão já não é algo tão simples. Feita a escolha, é hora de investir no futuro, na carreira. E é aí que a Unifev tem contribuído com um novo sistema de apoio, o programa multo educacional, que surgiu a partir do cenário econômico. Até final de 2014, início de 2015, foi quando veio, nós conhecemos aí, a crise do financiamento do governo federal, o FIES. Até então, todos os alunos que necessitavam desse financiamento conseguiam. Com essa crise, a instituição procurou alternativa, principalmente para colaborar com aqueles que não têm condição e que têm o grande sonho aí de fazer um curso superior. Então, criou-se o multo educacional. O multo educacional não é um financiamento, por isso não tem cobrança de juros ao final. E sim, a atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Como é que funciona o multo educacional? Você paga 50% do valor da mensalidade durante o seu curso e os outros 50%, imediatamente após a sua colação de grau, você continua pagando os outros 50%. Ou seja, um curso de 4 anos você vai pagar em 8 anos, um curso de 5 vai pagar em 10 e assim sucessivamente. Então, é uma boa oportunidade para aquele que necessita. Quer dizer, é um auxílio, na verdade, é importante frisar que o multo educacional da Unifev não é um financiamento, não tem juros. O que ocorre é que essas parcelas que são pagas após a sua formatura são corrigidas pelo INPC. É apenas uma correção monetária e não um juro. Então, seria importante aquele que tem interesse, está sendo bem procurado o programa aqui na instituição, venha até a instituição, procure o nosso setor de atendimento, eles têm todas as regras, as indicações de como conseguir essa forma mais fácil de fazer um curso superior. Quem opta em estudar na Unifev está entre as melhores do Brasil. Nós temos a qualidade do ensino e agora nós buscamos, junto à diretoria, na verdade, uma condição para os nossos alunos estudarem. Isso está associado à parte também de a instituição ser uma instituição comunitária, sem fins lucrativos. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é dar condição de formação com excelência para que tenha um desenvolvimento social, um desenvolvimento pessoal. Isso nós fazemos em sala de aula, mas para o aluno chegar em sala de aula, muitas vezes ele necessita de um amparo financeiro. E o programa Mútuo Educacional veio exatamente para sanar esse programa. Para saber mais do Mútuo Educacional, é só acessar o site unifev.edu.br. E por falar em Unifev, a pós-graduação do Centro Universitário de Votuparanga lançou 13 novos cursos para início deste primeiro semestre de 2018. Yasmin Gutierrez tem mais informações. Exatamente. Entre as opções estão as especializações em acupuntura e medicina tradicional chinesa, comunicação corporativa, design de interiores, engenharia da indústria e gastronomia funcional. Ao todo, a Unifev oferece 31 opções de curso nas áreas de arquitetura e engenharias, comunicação e marketing, direito, educação e saúde. Além dessas opções, tem também os cursos de gestão, que são os pós-ADM e também os MBAs, que são oferecidos por meio do convênio com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. As inscrições para a pós-graduação já estão abertas e podem ser feitas pelo site unifev.edu.br, barra site, barra pós-graduação, tudo junto, sem acento e sem cedilha. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. As aulas estão programadas para começar em março e abril. Mais informações você encontra no telefone 3405-9985 e também no site unifev.edu.br. E na semana que vem começam as aulas do Colégio Unifev e logo no primeiro dia do ano letivo, os pais e os alunos vão contar com várias surpresas. Mas a grande novidade mesmo é a inauguração do Complexo Poliesportivo. As aulas do Colégio Unifev têm início no dia 29 de janeiro. E para falarmos sobre as novidades para 2018, está aqui ao meu lado a professora Terezinha, ela que é a diretora do colégio. Professora, um ano novo para o colégio, com muitas novidades. Isto é um ano novo, vida nova, muitos alunos novos, graças a Deus. E a nossa expectativa é a mesma dos pais, que tudo transcorra normalmente, que nós tenhamos um ano de muito sucesso, que é uma parceria, que formamos uma parceria maravilhosa, onde há o respeito mútuo entre família e escola. Isso é fundamental para que a gente possa realmente ter uma boa escola. e nós estamos, assim, na maior expectativa. Se Deus quiser, dia 16 de fevereiro, já inaugura a primeira parte do Complexo Poliesportivo, que é a parte das piscinas de iniciação. Aí os outros pais terão que ter um pouquinho mais de paciência, porque nós tivemos 12 dias parados com chuva, o mundo de processo estatório que dá problema. Então, mas tudo encaminha para que a gente tenha o complexo pronto até no final de março. Pelo menos é o que eu ouvi. E eu aguardo ansiosamente que tudo ocorra muito bem. E eu estou aguardando os pais bastante felizes, porque nós tivemos um número muito expressivo de matrículas novas. E no dia 29 nós vamos ter várias surpresas lá. Como é surpresa, eu não posso contar, é segredo. Mas eu quero que os pais entrem, visitem a escola no primeiro dia do filho, para que ele sinta as novidades. E ainda dá tempo para quem quiser fazer a matrícula do seu filho no colégio? Sim, ainda dá tempo. Nós ainda temos algumas vagas e algumas séries. Então, o pai que estiver interessado, seja sempre bem-vindo. Nós aguardamos com muito carinho que ele apareça lá. E qual o recado para os pais e também para os alunos? Sejam bem-vindos. Nós estamos aguardando vocês ansiosamente, com muito amor, com muito carinho, com muita garra e com bastante comprometimento. E espero que eles venham também assim. Ok, dona Terezinha, obrigado pelas suas informações. Então, só para lembrarmos, como disse a dona Terezinha, tem muitas surpresas no Colégio Unifev para este ano. E como é surpresa, ela não pode nos adiantar. Mas vale a pena você visitar o Colégio Unifev, ligar, se informar, tirar as suas dúvidas, para que você possa ter aí, juntamente com seus filhos, um ano de muito sucesso para 2018, juntamente com toda a família do Colégio Unifev. Com imagens de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TV Jornal. Se você quiser saber mais sobre o único colégio da região que tem estrutura de universidade, é só acessar unifev.edu.br, barra colégio, underline Unifev. E chegou a hora da gente saber quais notícias são em destaque hoje no Noroeste Paulista, é o Região em Um Minuto. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV Jornal. Três homens foram presos com mais de 70 quilos de maconha em Birigui, na sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento de rotina, a equipe desconfiou de um veículo em alta velocidade. Todos os envolvidos foram presos. Já no sábado, em Rio Preto, o entregador de 33 anos morreu, depois de levar um tiro no peito. Dois suspeitos apareceram em uma moto e cobraram uma dívida. Um dos suspeitos foi preso em flagrante e confessou o crime. O outro está foragido. Em Aracatuba, ontem, um casal de idosos foi morto esfaqueado pelo filho. Quando a polícia chegou no local, o agressor teria arremessado tijolos contra a viatura e, para se defender, um policial atirou contra ele e morreu no local. O crime aconteceu na casa da família e, ainda conforme a polícia, o suspeito tinha problemas financeiros, o que pode ter motivado a ação. E um caminhão bitrem carregado com biodiesel tombou ao fazer uma alça de acesso na rodovia Euclides da Cunha, no trecho de Jales. O acidente foi no sábado. Não houve vazamentos e o caminhão foi retirado do local pelos responsáveis. No próximo domingo, Votuporanga realiza o encontro interestadual de companhias de Santos Reis. Nossa equipe foi conhecer de pertinho um pouco desta manifestação de fé. E você confere agora. A Folia de Reis, Reisado ou Fest de Santos Reis é uma manifestação cultural religiosa festiva praticada pelos adeptos e simpatizantes do catolicismo. Grupos organizados de pessoas saem pelas ruas visitando casas e tocando músicas populares e entoando cânticos bíblicos em homenagem aos reis magos e o nascimento de Jesus. Com os aspectos tradicionais da Folia de Reis, foi trazido para o Brasil pelos portugueses no final do período colonial. Mas essa tradição, segundo alguns estudiosos, começou na Espanha. Essa tradição é mantida até hoje. Para o presidente do Centro de Folclore, essa é a prova viva da fé das pessoas. A população que acompanha as companhias de Santos Reis tem uma fé muito grande, muito bonita. Então, a toda a população que tem essa fé, vem na nossa festa de Santos Reis. Muitos dizem até já ter conseguido milagres. Sim, muitos já conseguiram milagres, milagres provados, né? Tio Miguel é mestre da companhia e estrela de Natal. Ele também fala da tradição e da devolção das pessoas. A gente fica muito feliz, né, quando a gente vai nos encontros, chega lá, tá bonito os encontros. O encontro interestadual de companhias de Santos Reis de Votuporanga está na sua 33ª edição e será realizado no próximo dia 28, através de uma parceria entre o Centro de Folclore e a Prefeitura. Tem a missa, quem quiser acompanhar a missa, a missa começa às 7h30, vai até às 9h30. Depois das 9h30 nós vamos ajeitar o lugar, o coral de viola vai fazer a abertura e em seguida já começam as companhias de reis. Então as companhias de reis geralmente vai começar em torno de 10h30 a 11h. Fica então o convite para todos. Eu quero convidar a população em geral, gente, compareçam, prestigiem, principalmente quem é religioso, quem acompanha as companhias de reis. Nós estamos esperando vocês de braços abertos. O Centro de Folclore e Cultura tem diversos projetos para esse ano. A gente está aí já programando para 2018, nós resgatar o seu bairro é o destaque, onde nós vamos fazer uma vez por mês um evento ao público dos bairros, dos moradores e tirar um talento, seja na música, no humor, que a pessoa gosta de fazer dentro do mundo artístico e para a gente no fim de ano fazer um grande show, mega show lá na Concha Acústica com a premiação em troféus. E também a gente poderá até chegar em algum CD, que é o sonho que nós estamos almejando para esses novos talentos de Votuporanga. Aí na reportagem a gente viu apenas uma companhia de Santos Reis, mas para o dia 28, mais de 50 foram convidadas. Se você quiser participar, o evento será lá na Capela dos Santos Reis, na Vila Paz, a partir das 11 da manhã. As companhias interessadas em participar do encontro ainda podem se inscrever na Secretaria da Cultura e Turismo por meio do telefone 3405-9670. E no próximo bloco a gente vai falar sobre as temperaturas, como será que fica o clima nesse início de semana. Tem ainda o esporte nos comentários de José Nogarofolo, que conta para a gente os detalhes da rodada do Paulistão do final de semana. Então saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal e a partir de amanhã quem prestou o Enem no ano passado já pode se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os estudantes têm até sexta-feira para entrar no site do Ministério da Educação, o MEC. São aproximadamente 240 mil vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e também instituições estaduais. E chegou a hora da previsão do tempo, Yasmin Gutierrez já está aqui comigo. Boa tarde, Yasmin. E ontem fez muito calor aqui na região, as temperaturas vão continuar assim hoje, Yasmin? Boa tarde, Esté. Boa tarde para todo mundo que está ligado no TVU. Olha, vão continuar sim, viu? Isso porque uma massa de ar quente e úmido continua influenciando as condições de tempo sobre o estado de São Paulo neste começo de semana, né? Na grande São Paulo, a previsão para agora, a tarde, é de sol, mas tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Rio Preto, as temperaturas devem continuar altas também e pode ter pancada de chuva hoje. Os termômetros ficam entre 24 e 35 graus. O tempo continua abafado aqui em Votoporenga hoje. O sol brilha forte desde cedo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e entre a tarde e a noite, ocorrem pancadas isoladas de chuva que podem ser fortes, mas não duram muito tempo. Por aqui, a mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima pode alcançar os 37 graus. A máxima prevista é a mesma de ontem, né? Então, tomara que venha chuva hoje para dar uma refrescadinha. Para aliviar um pouquinho, né? Então, Yasmin, muito obrigada e até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã. E vamos falar de esporte agora no TV O Jornal. E o Jociano Garofolo já está aqui. Olá, Jociano. E vamos começar falando aí de clube atlético voto-pranguense. Não deu para o CAVE. E o que aconteceu, Jociano? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Essa pergunta, quem tiver a resposta, o fato é que foi um vacilo, né? O jogo foi na tarde do último sábado lá em São Bernardo do Campo. Expectativa aí, depois de um bom começo contra o Juventus. A voto-pranguense até pensar numa vitória fora de casa. E tomou um gol ali. O final do jogo foi uma coisa de louco, né? O jogo, a partida em si, a voto-pranguense foi uma no primeiro tempo. Com uma atuação parecida com o que a gente viu aqui na Arena Plínio Marinho. Valorizando a posse de bola. Tendo aí, fazendo o São Bernardo correr atrás da bola. E no segundo tempo, não. Já teve uma mudança aí, tática da equipe dona da casa. E a voto-pranguense sofreu um pouco mais. Mas o fato é que o jogo foi definido em um minuto. De 47 para 48. Aliás, de 46, 47 do segundo tempo. Um lance ali que a voto-pranguense tinha tudo para matar o jogo. Aí errou o gol na saída de bola. Quem aproveitou foi o São Bernardo. A gente vai ver esse minuto final. Minuto derradeiro. Agora aqui na TV Unifep. Recuperação de bola da voto-pranguense. Pode ser agora contra-ataque. Adriano Paulista. Felipe. Tem espaço o Felipe. Partiu com ela. Ganhou à frente o Felipe. Adriano Paulista batida. Não é assim, Adriano. Gol aberto. Gol livre. E a bola do jogo. Jociano. Tenta explicar isso daí. Não, não pode. Contra-ataque excepcional. Uma bela jogada do Felipe. Sem goleiro, sem ninguém. É, não pode. Adriano Paulista muito mal nesse lance. Gol aberto, Luciano. E o mais difícil. Foi para fora. Olha o São Bernardo. É o São Bernardo do lançamento. A batida. Gol. Do São Bernardo. Uma bobeada da zaga da voto-pranguense. E o São Bernardo marca o gol. Gol da vitória praticamente nos minutos finais de jogo no estádio primeiro de maio em São Bernardo. Que bobeada da zaga do Cave. Tá aí, coisa de louco. Incrível, né? O Pranguense errou o gol com o Adriano Paulista. E na saída de bola foi o ataque do São Bernardo. E fez um a zero. Aí não dava tempo para mais nada. Para o Cave, só resta trabalhar pensando no próximo jogo, que é fora de casa também. O voto-pranguense tá lá na capital paulista, tá treinando no CT do Palmeiras. E joga nesta quarta-feira à tarde contra o Nacional. Quem pode pagar a conta é o Nacional. Se o voto-pranguense ganhar, aí já fica com seis pontos em três jogos. E tá muito bem nesse início de campeonato. Para no próximo sábado, contra a Inter de Limeira, aqui com a força da torcida, poder lotar a arena e ganhar o jogo aí dentro de seus domínios. Não é o fim do mundo a derrota. O campeonato tá apenas no início. Mas é bom aí para corrigir alguns detalhes aí, a voto-pranguense, que vem agradando sim o torcedor, apesar de ter perdido esse jogo do jeito que foi no último minuto. Olha, hoje é segunda-feira, o jogo foi no sábado. E até agora tá todo mundo tentando entender o que aconteceu. Estefano, antes de terminar, falar um pouquinho do campeonato da Série A1. Rodada também no final de semana. O Palmeiras venceu por 1x0 o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Caetano foi goleado pelo Corinthians 4x0. São Paulo empatou em 0x0 com o Novo Horizontino. Sinal de alerta, o São Paulo até agora não tem vitória no Paulistão. E hoje à noite o Santos joga contra o Bragantino. A gente fala mais disso amanhã. Tá, Jó, então. Jociano, muito obrigada e uma boa tarde. Tchau, tchau. E o TV O Jornal fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse facebook.com.br tvunifev. Para você é uma ótima tarde e até amanhã. E o TV O Jornal fica por aqui.